Lançada em 1993, a Honda CBX200 Strada foi responsável por inaugurar um novo segmento no mercado motociclístico, que futuramente ainda receberia modelos como a CB250 Twister e a Yamaha 250 Phaser. A CBX200 Strada herdou algumas características de sua antecessora, a CBX150 Aero, como o design do painel de instrumentos, guidão e tanque de combustível. Outro componente importante que foi compartilhado entre a CBX500 Aero e a CBX200 Strada é o motor. Esse, no entanto, foi revisado pela fabricante para se adaptar ao novo segmento, afinal, o modelo pulou das 150 para as 200 cilindradas. E esse upgrade nas cilindradas proporcionou um aumento de 2 cavalos na potência e 0,4 kgfm no torque, deixando a CBX200 com mais poder de arranque. Sim, os números até parecem pequenos, mas na prática essa diferença é muito importante. Entre 1996 e 2002, a Honda CBX200 Strada foi equipada com um motor de 18,1 cavalos de potência máxima a 8.500 giros e torque máximo de 1,6 kgfm a 7.000 giros. Toda essa força é utilizada para que a moto tenha uma boa aceleração e maior velocidade máxima. A CBX200 Strada faz de 0 a 100 km por hora em 11,3 segundos e atinge aproximadamente 140 km por hora como velocidade máxima. Apesar de ser uma moto que exige mais esforço do motor, ela tem um consumo médio de combustível bem interessante, podendo fazer aproximadamente 38 km por litro de gasolina, com uma velocidade média variando entre 70 km por hora e 80 km por hora. Mas, fica o alerta, trata-se de uma moto com quase 30 anos desde a sua fabricação. Então alguns desses números podem não refletir a realidade hoje em dia. Apesar de compartilhar algumas semelhanças com a CBX150 Aero, a CBX200 Strada tinha uma outra influência em design, a CB500. Por causa dessa herança, a CBX200 recebeu um farol redondo cromado, aletas laterais no tanque e rodas de liga leve. O farol, inclusive, deu uma aparência mais retrô ao modelo, o que acabou virando tendência nos anos 90. E essa foi a avaliação da Honda CBX200 Strada. Fique ligado em nosso canal para não perder nenhuma avaliação de moto. E se for comprar um veículo usado, consulte o histórico aqui na Olho no Carro.